Inicia-se hoje o processo seletivo para a contratação de 195 profissionais na área da Seduc. Judite fala da importância do candidato a se inscrever no teste seletivo. Muitas das vagas não são todas preenchidas. Dentro da nossa regional, nós temos vaga para cuidador e intérprete. Só em Rolim de Moura, hoje, na cidade de Rolim de Moura, quando você soma a vaga de cuidador e intérprete, já dá 19 pessoas. Ao todo, serão 27 servidores contratados nessas duas funções. São as escolas onde tem alunos, no caso de cuidador, com necessidades especiais, que precisam de ter o cuidador. E, no caso, alunos que precisam do intérprete. Então, dentro das somatórias, foi observado e bem analisado dentro das escolas, junto com gestores, quantitativos. A gente gostaria até que as pessoas se inscrevessem, porque nós temos um quantitativo grande, no caso, até para professor. Teve o teste seletivo passado agora, para professor. E nós não conseguimos, em alguns momentos, atingir o objetivo de pessoas escritas no teste seletivo. Se tem três vagas, vem um. Então, fica duas vagas em aberto. Então, assim, eu gostaria muito que as pessoas viessem, nos procurassem, fazer a inscrição. A inscrição é toda feita no site, tudo direitinho. Vai ser feita uma avaliação. O edital deixa tudo muito claro. O que vai cair, como vai ser, tudo direitinho. Seguir rigorosamente o que está no edital e fazer as inscrições. O contrato emergencial, ele tem um prazo de validade. Na grande maioria, ele sai, ou sai seis meses, prorroga-se por mais seis, ou sai um ano, prorroga-se por mais um, conforme a necessidade. É claro que o emergencial, ele não é um servidor efetivo. Porque, por exemplo, tem o emergencial, caso aconteça de chegar o efetivo, automaticamente o emergencial é substituído. Porém, nós, na grande maioria das vezes, todos os nossos emergenciais cumprem um ano, vai mais um, eles entram novamente no teste seletivo e acabam ficando. Porque a gente não tem o efetivo para suprir essas necessidades. Então, nós temos profissionais emergencial que já estão trabalhando com a gente há uns dez anos, em média, dentro do contrato emergencial. Porque ele termina, faz novamente o teste seletivo, porque nós temos provas, tem o teste seletivo, tudo direitinho, tudo é feito como se deve. E ele passa e ele continua com a gente, mesmo sendo emergencial, mas ele continua com a gente. E são servidores de excelência.